A equipe do Juventude, já é o quarto Novamente o Dodd aqui se posicionando Mandou pra área, o desvio de cabeça, a bola passa raspando a trave direita do goleiro Mota Quem subiu de cabeça aqui na primeira trave pra fazer o desvio foi o camisa número 2, o Dedé Dedé passou bem pela marcação aqui do Popó Ali o passe pro Everton, batida de longe da trave Na tentativa do Cleiton, falhou demais ali o golpe de vista do goleiro Mota Um chute meio displicente do Cleiton A sobra continua com o Juventude, vem mais levantamento, o Betão de cabeça A bola passa, se movimentando bastante na grande área, a bola sobrando pro Jefinho Ele fez o giro, deixou atrás da batida, pro gol Em cima da linha Tira ali Tornado da bola ali o Dione Dione mandou a bomba no canto, o João Paulo cai pra fazer a defesa Futebol maranhense, você vê aqui na TV FMF Com o Baianinho Tem habilidade, fez bem o giro Chico do cruzamento O Rafinha pegou de primeira, a bola foi por sobre o travessão Bola pra fora Boa trama ofensiva do Juventude Vamos lá, falta pouco Bola na frente, a posição é legal Gabriel, a bola voltando Boa defesa do goleiro João Paulo Aí o Honório, fugiu bem da marcação Entrou na área Puxou pra esquerda, voltou atrás Dione Meu Deus, Johnny Mandou longe essa bola no caminho O Brasil O Brasil